Olá, o meu nome é Mariana Meligídio, sou assistente convidada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigadora associada do Centro de Investigação de Direito Público. Antes do início desta pandemia, a Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tinha-me convidado a participar numa conferência com o tema Perigos da Comunicação, num primeiro painel dedicado ao tema Liberdade de Expressão e Informação da Comunicação Social, com limites. Entretanto, como é sabido, esta conferência presencial deve ser cancelada. Mas entretanto, a Associação Académica procura alternativas e eu agradeço por isso novamente o convite para estar aqui, à distância, mas poder de qualquer maneira partilhar convosco algumas ideias sobre este tema. Sucede com a declaração do Estado de Emergência, que foi agora recentemente renovada, como sabem, e com o impacto que a mesma teve em sede do papel que a comunicação social assume destes dias, o tema adquiriu, entretanto, outros contornos. E, por isso, após uma primeira parte, uma parte introdutória geral, em que vou procurar sintetizar a configuração constitucional do direito à liberdade de expressão e de informação, e, em particular, do direito à liberdade de imprensa, gostaria, de seguida, de analisar em concreto o impacto do atual enquadramento e, em particular, da declaração do Estado de Emergência no exercício destes direitos. E, por isso, são estas, no fundo, as partes em que vou dividir a minha exposição. Uma primeira parte de configuração do direito à liberdade de expressão e de informação e, em particular, da liberdade de imprensa, o regime constitucional e a configuração constitucional destes direitos, seguida de uma análise do impacto do atual enquadramento na percepção e no exercício destes direitos, em particular, tendo em conta a declaração do Estado de Emergência no passado dia 18 de março. Comecemos, então, com a primeira parte. Liberdade de expressão e de informação, artigo 37 da Constituição da República Portuguesa. Este direito à liberdade de expressão e de informação vem, portanto, expressamente consagrado na nossa Constituição, artigo 37, e é um direito essencial, quer para a dignidade do indivíduo, quer até para assegurar o funcionamento do Estado de Direito Democrático, como vamos ver de seguida com vários exemplos. E é um direito que nós conseguimos encontrar nas Constituições Portuguesas desde sempre. Entre outras manifestações, assegura a participação na vida pública, a participação política, mas também tem manifestações como, por exemplo, no que concerne à frunição cultural. E, portanto, é um direito bastante abrangente. Eu vou-me basear nos minutos seguintes, nas páginas da Constituição Anotada do Professor Gomes Candido e Itál Moreira, até para maior facilidade de acesso, para quem quiser aprofundar mais conteúdo sobre o direito em causa. O artigo 37 é o primeiro de quatro artigos que dispõem sobre um conjunto de direitos fundamentais em matéria de liberdade e direito de expressão e de informação. E aí pode-se encontrar aqui uma lógica do geral para o particular. O artigo 37 regula as liberdades e direitos de expressão e de informação em geral. Depois, o artigo 38, sobre o qual também iremos falar de seguida, ocupa-se esses direitos quando exercidos através da imprensa e demais meios de comunicação de massa. E temos ainda o artigo 39, que pediu um órgão independente de garantia desses direitos, que é a entidade reguladora para a comunicação social. E o artigo 40, que garanta um especial direito à expressão e informação, que é o direito da defesa. Estes quatro direitos em conjunto podem configurar-se ou caracterizar-se como uma constituição da informação, no sentido de um conjunto de normas que formam a base do regime jurídico desta constituição da informação. Partindo do artigo 37, na verdade, nós encontramos aqui dois direitos, ou mais em concreto, dois conjuntos de direitos, que são distintos, mas concorrentes. Por um lado, o direito de expressão do pensamento, por outro, o direito de informação. E é isso justamente que decorre, quer da epígrafe do artigo 37, quer do próprio número 1 ao artigo. Não é propriamente fácil traçar a fronteira entre estes direitos, mas podemos tentar dividir entre, por um lado, a expressão de ideias ou opiniões e, por outro, a recolha e transmissão de informações. Ainda que, do ponto de vista jurídico ou constitucional, o regime seja essencialmente idêntico. Conseguimos encontrar aqui expressões como ideias, opiniões, pensamentos, mas isto não são mais do que expressões semânticas do conteúdo da liberdade de expressão. E entende-se que o âmbito normativo desta liberdade deve ser o mais extenso possível, de forma a englobar opiniões, ideias, pontos de vista, convicções, críticas, tomadas de posição, juízes de valor sobre qualquer matéria ou qualquer assunto, independentemente das finalidades. Podemos estar a falar de finalidades para fins comerciais, para fins de influenciar a opinião pública, para fins políticos, mas todas elas dever-se encontrar aqui contidas. Naquilo que interessa, em particular, já cruzando com o tema desta intervenção, a configuração da liberdade de expressão não pressupõe um dever de verdade perante os factos. Não quero dizer, obviamente, que isso não possa ser relevante e vai ser, obviamente, relevante, sobretudo em sede de limites, mas não decorre expressamente nem diretamente do conteúdo constitucional do direito à liberdade de expressão um dever de verdade perante os factos. Encontramos aqui também, além da própria proteção do conteúdo, também uma ideia de proteção dos meios de expressão, a palavra, a imagem ou qualquer outro meio. E esta abertura constitucional, nesta última expressão, qualquer outro meio, permite incluir aqui outras formas de expressão, até com o incremento do uso de redes sociais e do ciberespaço. Podemos aqui pensar em blogs, em chats, no uso das redes sociais e, independentemente do próprio estilo de exercício dessa liberdade. pegando no direito à liberdade de expressão e na discussão dos seus limites, que hoje em dia é uma discussão que assume contornos diferentes quando se pensa no exercício deste direito à liberdade de expressão no meio digital, é evidente que ela está intimamente ligada com temáticas como o discurso de ódio e que, obviamente, o exercício destes direitos, direitos antigos, através de outros meios, vai importar também uma leitura diferente sobre a limitação destes direitos quando abordamos formas de comunicação com potencial de difusão e de memória muito maiores. Como é evidente, eu exercer o meu direito à liberdade de expressão hoje em dia, através de redes sociais, tem um potencial impacto também de ilusão em direitos de terceiros muito maior do que existia até esta disseminação mais acentuada. Eu publicar num periódico em papel, que não tem outro canal de difusão, por exemplo, um texto crítico, que pode ser eventualmente ilusivo de direitos de terceiros, tem um impacto muito menor de colisão com esses direitos ou de ilusão em concreto do que se for publicado através de uma plataforma digital em que pode ser muito mais rapidamente disseminada e que, na verdade, nunca é apagada, porque alguém pode ter guardado o conteúdo desse texto e divulgá-lo mais tarde. E há, aliás, várias iniciativas em curso a este respeito, mesmo ao nível da Comissão Europeia, de códigos de conduta para tentar trapar, por exemplo, discurso de ódio iludal online. Como eu também já tive a oportunidade de explicar noutros âmbitos, o artigo 37 da Constituição deve ser lido da forma mais ampla possível e implica também o exercício desta liberdade através da internet, através do recurso a redes sociais. Esta manifestação de exercício da liberdade de expressão através de outro tipo de plataformas é, aliás, bastante focada no estrangeiro. Por exemplo, na leitura que é feita da primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, que já originou vários estudos, ou, por exemplo, também na ideia de que a inclusão no direito à liberdade de expressão através do ciberespaço, através, por exemplo, do marco civil da internet no Ornamento Jurídico Brasileiro. Impõe-se, portanto, uma leitura atualista do artigo 37 da nossa Constituição, implicando também a disseminação e a expressão de ideias e de informações através do ciberespaço. Isto era um ponto relevante que gostaria de definizar no âmbito desta intervenção. O direito de expressão que encontramos no número 1 do artigo 37, direito de exprimir e divulgar livremente o pensamento, é, em primeiro lugar, a liberdade de expressão. Isto é, o direito de não ser impedido de alguém se exprimir e de alguém divulgar as suas ideias e as suas opiniões. E, portanto, é um direito negativo ou um direito de defesa. Isto é uma terminologia que, pelo menos para os alunos que já tiveram direitos fundamentais, é uma terminologia conhecida. E, portanto, a liberdade de expressão surge aqui como um direito negativo ou um direito de defesa, como uma componente clássica da liberdade de pensamento. mas que, depois, obviamente, tem outras manifestações, tem outras dimensões, como eu também já tive a oportunidade de aflorar há pouco. Por exemplo, na liberdade de criação cultural, que vem depois autonomizada no artigo 42, ou na liberdade de consciência e de culto, no artigo 41, e mesmo na liberdade de aprender e de ensinar, no artigo 43. Só que o direito de expressão pode ainda incluir um direito à expressão. Isto é, um direito positivo de acesso aos meios de expressão. E esta dimensão, já não negativa, mas positiva do direito de expressão, encontra também afloramentos no número 4 do artigo 37, na vertente do direito de resposta, e depois nos artigos 40, 41 e 5, entre outros. Depois, no número 1, agora na segunda parte do artigo 37, encontramos o direito de informação. E, normalmente, entende-se que este direito de informação engloba três níveis. O direito de informar, o direito de se informar e o direito de ser informado. O que é que significa cada uma destas manifestações? O direito de informar consiste na liberdade de transmitir ou de comunicar informações a outra pessoa, de as difundir sem clientes. Mas também pode implicar um direito a informar, ou seja, um direito a ter meios para informar. Estou a ver, o direito de se informar consiste na liberdade de recolha de informação, de procura de fundos de informação, ou seja, o direito a não ser impedido de se informar, ainda que, obviamente, pois possam existir restrições a esta recolha de informação, como nós também já vamos ver em concreto. Por exemplo, pense-se em documentos que são confidenciais e que, obviamente, não podem ser acessíveis mesmo para estes fins. Finalmente, o direito a ser informado é uma versão positiva do direito de se informar e consiste num direito a ser mantido adequadamente e verdadeiramente informado. desde logo dos meios de comunicação social, e aqui os artigos 38 e 39 têm um papel importante, ainda que depois na Constituição encontremos outros direitos específicos à informação. O número infine do artigo 37 menciona que o direito de expressão e o direito de informação não podem ser sujeitos a impedimentos nem discriminações. Isto não quer dizer, e saliento desde já, que sejam direitos sem impedimentos nenhum, no sentido de sem limites. Obviamente que não, e isso é uma divisão, hoje em dia, que não faz qualquer sentido da leitura dos enunciados normativos que consagram normas de direitos fundamentais ou normas que consagram direitos fundamentais. E como nós vamos ver, ao longo desta intervenção, obviamente que são direitos que estão subitidos a limites. Aliás, na falta de uma cláusula de restrição geral, estes direitos têm que ser harmonizados, têm que ser balanceados ou ponderados com outros bens constitucionais e com outros direitos coliventes, como sejam, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Os direitos à integridade moral, ao bom nome, à palavra, à imagem, à privacidade de pessoas que possam ser abrangidas pelo, por exemplo, pelo conteúdo de determinadas notícias e que se enquadram aqui neste direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação. E depois há também restrições específicas que estão previstas em relação a determinados direitos, como os militares ou os agentes militarizados e, como também já tinha há pouco avançado, determinadas restrições que advêm, por exemplo, da proteção do segredo de Estado ou do segredo de Justiça. Mas isso não significa, em qualquer caso, que o direito a aparecer como sem impedimentos significa que não há quaisquer limites aos mesmos, ao exercício dos mesmos. Embora o número dois seja claro quando menciona, enquanto corolário desta liberdade de expressão e desta liberdade de informação, a proibição de censura. A fórmula constitucional, qualquer tipo ou qualquer forma, exige um conceito amplo de censura e, assim, abrange não apenas a censura prévia, por nós contada tipicamente com o Estado Novo, mas também a censura posterior, ou seja, o impedimento da difusão ou o impedimento da divulgação. Cabem no conceito, portanto, não apenas meios jurídicos, mas também meios de facto, que tenham o mesmo fim de impedimento e, com isso, de censura e de limitação do exercício destes direitos. Da delimitação do tema que foi feito, ou feita, melhor dizendo, pela Associação Académica, a análise, ainda nesta primeira parte, em geral, não pode, porém, ficar apenas pelo artigo 37. Impõe-se também uma análise verécula do artigo 38, referente à liberdade de imprensa, por ser este, talvez, ou à partida, numa primeira análise, um direito concretamente enfocado para analisar a intervenção e a tutela constitucional da comunicação social. O artigo 38 tem por epígrafe de liberdade de imprensa e meios de comunicação social. E, mais do que um direito, a liberdade de imprensa, aqui, continua a seguir, neste ponto, por facilidade até de acesso, por quem tenha maior interesse nestas matérias, à análise que é feita por Gomes Cantil e Grital Moreira na Constituição Notável. A liberdade de imprensa, então, dizia, é um complexo ou uma constelação de direitos e de liberdades, que engloba, como se consegue ver do artigo, o direito a criar órgãos de comunicação, os direitos dos jornalistas, os direitos dos próprios órgãos de comunicação, entre outros. E, portanto, nos seus diversos números, o que este artigo vem a fazer é especificar vários desses direitos parciais ou sectoriais, mas, obviamente, não esgota todos os aspectos em que podemos analisar a liberdade de imprensa e que decorrem deste seu enunciado. A liberdade de imprensa, na verdade, não é mais do que uma especificação da liberdade de expressão e de informação que vimos há pouco no artigo 37. Os meios de comunicação são, como é evidente, um veículo de expressão ou de informação. E isso significa, então, que a liberdade de imprensa vai partilhar, vai também exigir uma análise de todo o regime constitucional da liberdade de expressão e de informação, tal como prevista no artigo 37, incluindo a já mencionada proibição de censura, incluindo o direito de resposta ou o direito de ratificação. E, portanto, o que a liberdade de imprensa faz é conferir uma proteção qualificada aos meios de comunicação social, na medida em que eles funcionam como veículos, como meios de liberdade de imprensa e de opinião, mas não serve para esquecer a tutela que é constitucionalmente conferida à liberdade de expressão e de informação no artigo 37. É justamente na intersecção entre exercício da liberdade de expressão barra de informação na sua componente de liberdade de imprensa e direitos de terceiros que se encontram no nosso regime. Nós não podemos esquecer que os meios de comunicação social são hoje um fenómeno incontornável, de poder, fáctico e também do ponto de vista económico, político e ideológico e que têm uma função muito importante de liberdade de opinião, de veículo de liberdade de opinião e de informação, mas que também podem ser um instrumento de violação de direitos fundamentais. onde se incluem os direitos já salientados, direto ao bom nome, direto à reputação, à privacidade, à imagem, à palavra e podem ser utilizados também para condicionar a opinião pública, para condicionar o debate democrático e para camuflar ou para desviar determinadas informações sobre, por exemplo, titulares de poder crítico. e por isso é importante que seja incrementado um controle rigoroso destes meios de comunicação através, volta à primeira ideia, das suas diferentes manifestações, mesmo através das redes sociais, mesmo através da internet porque os meios de comunicação são um veículo essencial e importante para o exercício da liberdade de expressão e a liberdade de informação, mas também podem ser uma forma de condicionar o conhecimento total de factos relevantes por parte dos cidadãos e podem ser também um veículo de ataque e de lesão aos direitos fundamentais de terceiros. E por isso é que eu dizia que é aqui na intersecção entre, por um lado, a proteção constitucional da liberdade de expressão e de informação e por outros direitos colidentes que surge o tema que foi proposto pela Associação Académica. E aqui há, obviamente, sub temas já muito debatidos, como seja o fenómeno das fake news ou como seja o próprio tema do discurso de ódio, que eu há pouco já mencionei rapidamente, surgem justamente nesta intersecção entre particularidade de direitos fundamentais colidentes entre si. A liberdade de expressão, a liberdade de informação podem ser vistos como um bem, em sede ou nas roupagens de uma liberdade de ação, mas também são uma ameaça para terceiros, porque o seu exercício pode usar bens que são tão fundamentais, são tão importantes no plano abstrato quanto essa liberdade. Novamente, bens como a vida, bens como a integridade física, a propriedade, a dignidade dos visados, são aqui bens relevantes que podem entrar em prisão com o exercício da liberdade de expressão e de informação. Claro que, para quem já está a ter direitos fundamentais, há aqui uma questão relevante que é a maneira como se configura a proteção no âmbito destes direitos. Se eu entendo que há casos que se situam já fora do âmbito de proteção da liberdade de expressão e que não são por isso admissíveis, como por exemplo a liberdade de insultar alguém e de entender que o insulto já não serve, já não exprime o exercício de uma opinião, ou o entendimento que os direitos fundamentais têm de ser compreendidos no seu sentido mais amplo possível, sendo depois sujeitos a uma reserva geral imanente de ponderação ou como quer que lhe queiramos chamar. De uma forma ou de outra, independentemente da maneira como o tema seja perspectivado, é certo que a liberdade de expressão e de informação têm limites e que também o exercício desta liberdade através da comunicação social tem limites e é isso que vamos agora tentar testar com duas situações diferentes. Por um lado, cruzando aqui o exercício deste direito com as novas plataformas em que pode ser exercido, um primeiro grupo de casos que eu gostaria de partilhar é a ideia de responsabilidade democrática dos governantes. A ideia de que hoje em dia, em particular através das redes sociais, os factos, as condutas dos titulares de órgãos políticos são muito mais escrutináveis e que por via desse escrutínio público e desse escrutínio democrático há uma maior responsabilidade democrática, uma maior accountability dos titulares de cargos políticos. Pense, por exemplo, nos factos que levaram à admissão do então Ministro da Cultura, João Soares, após uma publicação que o próprio efetuou na rede social Facebook. Este ponto de partida permite também debater um ponto conexo, que é a titularidade de direitos por parte de titulares de cargos políticos encontra-se imunida face a outros cidadãos, nomeadamente a defesa do seu direito à honra e à aceitação de críticas. Parece ser esse o entendimento do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em que a propósito de um conjunto de casos, veio obviamente salientar a importância do escrutínio público dos eleitos, dos políticos, das figuras públicas em termos gerais, mas veio entender que devido às vantagens que têm os titulares dos cargos públicos, as vantagens que decorrem de ter uma particular disposição e uma particular imagem na vida pública. Por outro lado, também têm que sofrer consequências acrescidas ou pegar um preço mais alto para essa exposição, que é justamente o maior escrutínio. E por isso, também vem associado a esse maior escrutínio uma maior resistência aos encontros. Há vários acórdãos, ao nível interno ou ao nível português, saliendo, por exemplo, o acórdão do SCJ de 30 de junho de 2011, que vem entender que os políticos e outras figuras públicas, quer pela sua exposição, quer pela discutibilidade das ideias que professam, quer ainda pelo controle a que devem ser sujeitos, seja pela comunicação social, seja pelo cidadão comum, e veja-se que quanto à comunicação social, o Tribunal vem mesmo usar a expressão que eu me de guarda, devem trazer esses políticos ser mais tolerantes a críticas do que os particulares, e devendo ser, concluintamente, avincível a um maior grau de intensidade destas críticas. Este entendimento levou já ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, como eu estava a dizer, a considerar que determinadas expressões que vêm inseridas em peças jornalísticas que estão contidas ainda dentro dos limites da literatura de expressão, justamente porque os seus destinatários são titulares de cargos públicos, e por isso têm vindo a condenar os Estados, por os seus tribunais, os tribunais internos, terem condenado os autores a indenizações, enquanto que o Tribunal Europeu entende, pelo contrário, que essas indenizações não são devidas porque o uso e o recurso a essas expressões ainda se inseram no âmbito da liberdade de expressão e de informação, sobretudo porque visa agentes públicos, visa políticos, que estão sujeitos a esse maior dever de escrutínio, como eu dizia há pouco. Por exemplo, temos um acórdão contra a Áustria, já mais antigo, de 97, em que a expressão dirigida a um político proeminente numa peça jornalística era imbecil, em vez de nazi. E, por exemplo, no outro acórdão, este contra ou envolvendo já o Estado português, de 2000, a peça jornalística usava adjetivos como grotesco, buçal, relativamente a um titular, de um candidato a eleições municipais, ou noutra peça jornalística eram usadas expressões como mentiroso completo e sem complexos, falta de poder inqualificável, implorante e perseguidor. Enfim, relativamente a este recurso e a estas expressões, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem vindo a entender que elas podem ainda ser consideradas incluídas no âmbito da liberdade de expressão e da liberdade de informação através dos meios de comunicação social. Não o fez, porém, em todos os casos. Isto não significa que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entenda que todos os casos de ofensa através da comunicação social sejam aceitáveis. Mesmo com este entendimento, há limites à liberdade de expressão e à liberdade de informação. Por exemplo, há situações em que se entende que a censura efetuada nos tribunais internos é justificada e não viola o artigo décimo e não há direito a nenhuma reversão da decisão. Porque, mesmo as pessoas avisadas desempenhando cargos com determinada exposição, as ofensas não podem ser gratuitas ou desproporcionadas ou sem qualquer correspondência com o interesse geral de informação e controle. E, portanto, isto é um primeiro grupo de casos para mencionar ou confirmar que direito à liberdade de expressão, mesmo exercida através da comunicação social, visando políticos, obviamente que pode ter aqui um espectro mais amplo, mas não significa que não tenha limites. E limites, nomeadamente, aqueles que decorrem do princípio da proporcionalidade. Depois há um segundo conjunto de casos que queria ver convosco e que tem a ver com o fenómeno das fake news. e ligando já este momento de pandemia e em que muitos de nós estamos confinados em casa e, portanto, temos mais tempo para receber, analisar, processar as notícias e em que somos também muito mais bombardeados com notícias que são falsas e que são muitas vezes partilhadas, por exemplo, em grupos de WhatsApp, por amigos nossos, que visam ou que querem ajudar-nos, mas que partilham notícias que não correspondem à verdade. Por exemplo, quanto a determinadas orientações de saúde ou quanto a determinadas atitudes que podemos desempenhar e que depois dos contínuos mais severos se vêm a verificar que não são verdadeiras. E por isso, neste momento, é essencial os exercícios de fact-checking a que temos assistido, a iniciativas como, por exemplo, o telígrafo ou através da página dos truques da imprensa portuguesa, são importantes. Com esta disseminação de notícias falsas relacionadas com a doença COVID-19, perceber exatamente o que é que é jornalismo sério e o que é que é uma tentativa de detropação, de disseminação de notícias falsas ou até de neros clickbaits. Um exemplo retirado do passado recente e que vem focado, por exemplo, na página dos truques da imprensa portuguesa. Uma notícia de 30 de março, em que a televisão e outros meios de comunicação passavam imagens do engarrafamento dos acessos à margem sul. E parecia que os portugueses estavam a afluir em massa às praias da margem sul no dia do sol, o que, obviamente, gerou um sentimento de crítica face aos incumpridores e também até manifestações por parte de alguns setores no maior controle da necessidade de um regime mais duro a quando da renovação do estado de emergência. O que aconteceu, como hoje em dia já se sabe, é que houve uma operação stop antes da ponte 25 de Abril. Essa operação visava um controle por parte das forças de segurança da justificação para a deslocação dos automobilistas e foi essa operação, na verdade, que motivou o engarrafamento e não o contrário. Das declarações da própria PSP, aliás, concluiu-se que a maioria dos automobilistas até tinha justificações válidas para estar em trânsito. Ainda que houve, como é evidente, um número de computadores, mas um número menor, que não tinha justificação válida para circular e que foi recomendado que voltasse para casa. Imagens das praias da Margem Sul, nesses mesmos momentos, demonstravam que estas não estavam repletas de pessoas, ao contrário do que as primeiras notícias procuravam encurtir na opinião pública. E, por isso, o impacto de notícias falsas ou de notícias manipuladas é muito maior em tempos de confinamento, mesmo que haja mais tempo também para fazer o escrutínio e para se conseguir desmontar estas notícias falsas ou manipuladas. Mas não deixa de ser também um claro caso de situações em que tem que haver limites ao exercício dos direitos, nomeadamente limites fundados na manipulação de imagens e na disseminação de notícias que são falsas. A última parte da minha intervenção é analisar o tema do exercício destas liberdades, que são, no fundo, direitos fundamentais, à luz do estado de emergência que vivemos atualmente. Portanto, uma espécie de direitos fundamentais em tempo de coronavírus. Como eu dizia no início da intervenção, o direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação é, obviamente, importante para a democracia e para o exercício do estado de direito democrático. Ao contrário de outros regimes, nomeadamente regimes ditatoriais ou autocráticos, como se viu até recentemente, a liberdade de expressão é importante para denunciar os perigos que se vivem atualmente em sede de saúde pública, como foi a disseminação desta pandemia e também para ir mantendo os cidadãos informados e ser uma ajuda à formação da opinião pública. Ora, o Presidente da República, pela primeira vez, em democracia, declarou o estado de emergência após a audição do Governo e após a autorização da Assembleia da República. E o que é relevante é que, quer no decreto inicial, o decreto 14A de 2020, de 18 de março, que declarou o estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, quer, já mais recentemente, através do decreto nº 17A de 2020, de 2 de abril, que renovou essa declaração do estado de emergência, também com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, encontramos suspensão de direitos fundamentais, como se impunha, mas encontramos em ambos os decretos, no primeiro caso no artigo 5º, no segundo caso no artigo 7º, a expressa previsão, depois de se dizer que os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não vetroautividade da lei criminal, à defesa dos argumentos e à liberdade de consciência e religião, como decorreria, aliás, expressamente, no artigo 19º, nº 6º da Constituição, mas assistimos, e era este o ponto que eu queria frisar, em ambos os decretos, à expressa menção de que os efeitos da presente declaração não afetam, igualmente, em caso algum, as liberdades de expressão e de informação. Porquê que isto é relevante? É relevante porque frisa que, em estado de exceção, em estado de emergência, estes direitos continuam plenamente em vigor. Não são direitos insubjetíveis de suspensão em estado de exceção, não são direitos contidos no catálogo do artigo 19º, nº 6º, ao contrário dos direitos que há pouco mencionei, mas, quer a declaração inicial, quer a de renovação do estado de emergência, sentiram-se, ou sentiram que era importante frisar que estes direitos não estão suspensos. Isso já decorreria da não suspensão no catálogo do artigo 4º, nestes decretos, que abrange a liberdade de circulação ou o exercício do direito à greve, mas não menciona estes direitos, mas aqui quis fazer outra coisa, quis reforçar, na parte final de ambos os decretos, que estes direitos não estão, em caso algum, suspensos. Isto é importante, vai ao encontro, aliás, de uma recomendação da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que pediu que as quarentenas, para conter a epidemia de coronavírus, fossem proporcionais e respeitassem os direitos das pessoas, incluindo a liberdade de expressão, e reforça que, no caso português, há um compromisso sério com o direito a ser informado e à liberdade de expressão, e que são, como eu dizia há pouco, essenciais nestes tempos de confinamento para exercício de um verdadeiro regime democrático, e também para contribuir para uma formação de opinião pública informada. Agora, apesar desta menção clara, e que não era necessária, em termos jurídicos, para concluirmos que estes direitos não estavam suspensos, mas que é importante, até do ponto de vista político, para reafirmar que são direitos plenamente em vigor, isto não significa, obviamente, que não possam, ainda assim, existir condicionamentos e limitações ao exercício destes direitos, como ocorreriam, aliás, em estado de normalidade constitucional, como acabámos de ver, mas que também ocorrem em estado de exceção, em virtude da sua colisão com outros direitos, com outros valores e outros bens a serem protegidos. E dou-vos um exemplo. As cercas sanitárias que foram impostas em Ovar por razões de saúde pública. Estas cercas, como sabem, foram aplicadas, fixadas na sequência de uma declaração de calamidade, e implicam que estão interdictas a circulação e a permanência de pessoas na via pública, exceto para deslocações necessárias e urgentes, as deslocações para ver a rodoviária de e para o município de Ovar, as quais apenas são permitidas nos casos identificados na resolução. Ora, isto poderia levar a questionar se o direito à liberdade de expressão e de informação não estaria limitado no caso de Ovar, ou se não estaria, na verdade, suspeito. E, depois de tudo, vimos, obviamente, que a resposta é negativa. Por um lado, as pessoas que neste momento estão dentro, ou no município de Ovar, dentro da cerca, continuam a ter direito à liberdade de expressão e direito a informarem-se através dos meios habituais e através do recurso aos meios de comunicação social. Por outro lado, analisando o problema da perspectiva de os jornalistas não poderem entrar no Conselho, isso não significa, e sobretudo hoje, em que há outras formas de realizar entrevistas e de obter informações, que eles não continuam a exercer o direito de informação. Tanto que continuam que todos os dias existimos na comunicação social, em entrevistas, por exemplo, com o altar de Ovar e a transmissão de imagens e de outras informações relevantes relativas a este município. Agora, o que acontece, evidentemente, é que há aqui razões de saúde pública, razões excepcionais, para salvaguardar quer da população de Ovar, quer dos restantes cidadãos, para evitar uma transmissão para lá dos limites do Conselho, que impuseram a fixação destes círculos. E, por isso, a liberdade de expressão e de informação continua a vigorar, mesmo em período de exceção, mas há limites, e limites nomeadamente na entrada dos jornalistas no perímetro do município, sem que isso, obviamente, implique que eles perdem o direito de produzir e divulgar informação sobre a situação vívida em Ovar. E, portanto, tal como é estado de normalidade, também é estado de exceção. Em um estado de exceção, em que o decreto do Presidente da República não suspendeu o direito à liberdade de expressão e à liberdade de informação, isso não significa que não haja condicionamentos ao seu exercício, como haveria, aliás, em situação de normalidade. Estes eram, portanto, alguns tópicos, algumas ideias, ainda que breves, que eu queria partilhar convosco sobre este tema, liberdade de expressão e informação da comunicação social, limites, não só em tempos de normalidade, como faria se tivesse ocorrido a conferência nos moldes em que foi pensada inicialmente, mas também agora nestes tempos de exceção, com este último enfoque dedicado à análise do exercício deste direito no decreto ou através da configuração no decreto do estado de emergência. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada pela vossa atenção.